Boa, o que mais? É, então, o Ray Fizic, ele é um cara que, ele tem uma história que vem do vlogger, né? Então, ele sofre por essa dificuldade de falta de aceitação dos atletas, porque ele tem um trabalho muito mais forte como vlogger do que como atleta, apesar dele ter um cartão profissional. Então, o Ray Fizic, ele precisa se moldar novamente num modelo de atleta ao qual ele nunca conseguiu se enquadrar. E hoje, essa é a batalha que ele tá lutando pra poder conseguir esse reconhecimento que ele busca das pessoas. Talvez isso aconteça depois da competição. Se eu falar pra você hoje que eu tô seguro disso, eu não tô seguro disso. O Ray tá trabalhando, eu não sou o treinador dele, então eu não posso opinar no planejamento ao qual ele tá fazendo. Mas a única coisa que eu pedi pra ele foi pra ele acelerar o processo que ele tava atrasado em relação aos outros atletas, em relação à data da competição. Então, eu acredito sim que ele tá fazendo um trabalho forte pra poder trazer esse resultado que eu espero e que todo mundo tá esperando. E pra poder ter o local de reconhecimento que ele tanto busca, né? Ele sempre lutou por esse reconhecimento. E agora que realmente ele tá tendo uma chance, se ele não conseguir mostrar isso agora, muito provavelmente ele vai assinar a sentença dele. Então, o Ray Fizik agora, ele precisa sim provar que ele é capaz até pra ele mesmo, entendeu? Então, eu acho que ele vai conseguir sim. E a gente vai tentar ajudar ele no máximo. Se ele não conseguir também, eu já deixei isso muito claro pra ele, que eu vou ser uma das pessoas que vou cobrá-lo. Então, pode esperar aí uma versão bem diferente do Ray Fizik esse ano. Boa. Boa.